Fala meu povo, quero agradecer a todos vocês que me assistem pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Olha só, vem pra cá comigo, porque em Manacapuru a coisa tá piorando, né? A situação do tráfico de drogas está cada vez pior e o Marcelo Bezerra traz mais detalhes sobre mais uma prisão referente ao tráfico lá na nossa querida cidade de Manacapuru, Terra da Ciranda. Traz o Marcelo aqui na tela, meu diretor, coloca aí. Exatamente, o Leandro Martins Vieira, de 26 anos, foi preso pelos policiais da Força Tática do 9º Batalhão de Polícia Militar daqui do município. Ele foi detido na rua Daniel Simões, no bairro da Liberdade. Dentro da residência dele, os policiais encontraram vários entorpecentes, uma televisão, além de várias capas de celulares. Mas quem tem mais detalhes sobre essa ocorrência é o tenente Everton Lima. Nós recebemos denúncia via 190, que lá nesse local, na rua A, estaria acontecendo o tráfico de entorpecentes. E lá já é um local que nós já temos várias denúncias de tráfico de entorpecentes acontecendo no local. Então a equipe da Força Tática, após receber essa denúncia via 190, se deslocou até o local. Chegando lá, realizaram a abordagem no cidadão que foi detido. E com o mesmo já foi encontrado aí uma certa quantidade de entorpecentes. E então começou a ser feito buscas pela casa. E nessas buscas foi encontrado aí no total 62 trouxinhas de entorpecentes, entre oxi, maconha e cocaína. Além disso, foi apreendido também uma TV, objeto de furto, que ele recebeu como pagamento por entorpecentes. Uma motocicleta, também aí oriunda do tráfico, uma motocicleta Honda 250. Além disso, foram encontradas várias capas de celular, mais de 50 capas de celular, que ele confessou também, que foi negociado com entorpecentes. Ele confessou ainda que ele já tem passagem por furto e agora, novamente, está caindo, vai ser apresentado agora para as autoridades policiais, para os procedimentos cabíveis. Então, novamente, um fruto do trabalho que vem sendo feito pelo 9º Batalhão, em parceria com a população, que nós solicitamos que continuem com as denúncias através do 190 e também do 9200-0190. Ele, no momento da prisão dele, que foi detido, ele foi preso dentro da residência, ele reagiu na hora da prisão? Ele estava na frente da residência, foi abordado, a equipe da Força Tática agiu com rapidez, não deu chance para ele esboçar qualquer tipo de reação. Ele foi abordado na frente da residência e, como já tinha denúncia aqui no local, estava havendo tráfico de entorpecentes, o comércio, há bastante tempo. Então, eles adentraram e lá encontraram mais entorpecentes. Bom, o Leandro Martins foi trazido aqui para a delegacia de Manacapuru, onde passou pelos procedimentos e vai responder pelo tráfico de drogas e vai ficar à disposição do Poder Judiciário. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Marcelo Bezerra. Que situação, minha gente? Parece que Manacapuru está largado às traças, né? A polícia ali precisa se desdobrar para prender os camaradas. E ainda, quando são transferidos, vale ressaltar que a quantidade de presos que estavam na delegacia de Manacapuru e que foram transferidos é muito grande. Se eu não me engano, chegou a quase 80 presos que foram transferidos para cá, para os presídios de Manaus. É uma situação complicadíssima. A realidade hoje de Manacapuru está muito complicada e a gente espera aí que a nossa Secretaria de Segurança Pública possa intensificar ações lá no município, porque infelizmente, com o efetivo que está à disposição da cidade de Manacapuru, não dá para se fazer muita coisa. E os policiais estão fazendo ali milagre. Agora vem para cá comigo. Traz aqui, traz aqui baixinho. Coloca aqui na tela, né? Porque nós estamos encerrando oficialmente a nossa enquete, né? Que a pergunta era a seguinte. Você acha que o presente de Natal vem fácil ou a gente tem que trabalhar pesado para conquistar o presente? 96% das pessoas disseram que tem que trabalhar pesado. Eu acho que as únicas que disseram vem fácil são as crianças, né? Que no trabalho, que é o pai que dá. Eu acho, né? Então está fechada a nossa enquete. Quero agradecer a sua audiência, você que me assistiu pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Infelizmente, eu não pude dar todos os abraços possíveis aqui para vocês. Está certo? Mas olha só, você pode participar do programa Na Mira nesse fim de ano. Como é que você vai fazer? Vou pegar meu celular aqui baixinho. Peguei o celular. Você vai enviar o seu vídeo desejando boas festas, desejando saúde, desejando amor, prosperidade e um Feliz Natal para quem você quiser. Só que tem que fazer com o celular aqui, no vídeo selfie, tá? Diz aqui, ó, sou o Anderson Tavares, lá do bairro da Alvorada. Eu quero desejar um Feliz Natal, um abraço, um beijo para toda a minha família e para todos aqueles que assistem o canal 10.1. Pronto, mandou para o 993276649. O seu vídeo vai estar aqui e a gente vai exibir no programa Na Mira.